E aí galera, o top 10 dessa semana é Jogos de Terror. É isso aí, bateu um friozinho na espinha? Então confere a nossa lista aterrorizante. Número 10, The Suffering. Que tal lotar uma prisão de segurança máxima com monstros assustadores que tendem a se esconder nos cantos mais escuros do cenário? Bem-vindo, The Suffering. Enfueled by revenge. Journey into the chaos of an American nightmare. On a path you Jews. Between good and evil. The city has its demons. But so do you. Número 9, Fatal Frame. No melhor estilo do terror japonês, Fatal Frame é um game que te dá uma câmera fotográfica para combater fantasmas em uma cidade esquecida. O que falando assim não parece uma boa ideia. O que falando assim é um game que te dá 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 um game Número 8, Parasite Eve Em uma mistura refinada de biologia e parapsicologia, Parasite Eve consegue unir a bela Aya Brea e ratos monstruosos em um só game. Número 7, Siren Se o game não fosse tão repetitivo e tão clichê, Siren poderia ser um dos melhores games de terror. Mas ele tropeça no eterno looping de gritaria e cenários depressivos. Número 6, Resident Evil Uma das franquias mais bem sucedidas que tem zumbis como base, Resident Evil deixa claro que no caso de um apocalipse morto-vivo, a melhor saída é não confiar nas empresas farmacêuticas. Número 5, Dead Space Nada como monstros intergalácticos que precisam ser desmendados para desistirem de te estripar para relaxar depois de um dia cansativo. Número 4, Doom Não dá para negar que os produtores de Dead Space usaram muito do que já existia em Doom para criar o seu jogo. Só isso já lhe confere um grande lugar de destaque em nossa lista. Número 3, Fear Colocar garotinhas assustadoras em coisas de terror deveria ser proibido por decreto. Mas não é. E é aí que entra Fear. Número 2, Silent Hill Se há algo que a série Silent Hill nos ensinou é que nem sempre voltar para a sua cidade natal é uma boa ideia. Tampouco fazer maldades com criancinhas que tem poderes paranormais. E o grande número 1, Alone in the Dark Uma das séries mais antigas dos games chega na nova geração mostrando que uma simples sombra é capaz de botar medo em qualquer marmanjo. E o grande número 1, Alone in the Dark Bom, a gente espera que você tenha gostado do nosso Top 10. Se você quiser sugerir algum assunto é muito simples. É só entrar no www.arenaturbo.com.br Barra Fórum Deixa a sua sugestão por lá que a gente dá uma olhadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.